E a leitura dinâmica, tem feito? Tenho, eu tenho feito. Às vezes eu faço seis minutos, numa vez só. Eu faço algumas vezes por dia. Às vezes eu faço cinco, mas nunca menos do que isso. Olha que maravilha. E tá te ajudando também a leitura dinâmica? Muito, porque eu leio muito mais rápido. Muito mais rápido. E compreendendo mais e com foco. É, assim, na verdade você não só lê mais rápido, mas você se concentra, né? A capacidade de concentração pra ler é muito maior. Então, assim, uma coisa que de repente eu fosse demorar meia hora, eu demoro muito menos. Fantástico. Maravilha. Muito bom, muito bom. Tô muito feliz. Quando eu comecei a pegar exercícios pra resolver, eu já vi que eu tava lendo de uma maneira diferente. Já tava pegando palavras-chave, já tava relacionando algumas palavras dos exercícios com os meus resumos, com os meus mapas. Então, isso melhorou muito. Eu falei, nossa, eu acho que é isso que tá fazendo efeito. Sim, sim. Claro, né? Pra quem quer um concurso que é uma estrutura, você tem que ler muita coisa e tentar assimilar o máximo possível. Então, é claro que ela te dá uma velocidade maior pra você ler o conteúdo, mas corrigiu um problema crônico meu. Não sei explicar o porquê, mas funcionou perfeitamente bem e foi a melhor técnica nesse sentido que a minha falta de concentração. Muita gente fala que eu leio um parágrafo, leio uma página, tenho que ler de novo, tenho que ler mais uma outra vez. E, né, eu praticamente nem tenho mais problema com isso. Eu leio várias páginas, com uma atenção focada e não preciso voltar. É uma coisa sensacional. Você só sabe, se você fizer e eu vejo, né, como a questão das legendas, que agora as legendas estão demorando a passar, o pessoal diz. Não, legenda... Eu nunca gosto de ver filme legendado, porque a legenda passa muito rápido. Agora eu tô passando devagar já, pra mim. Antes do cara falar, você já leu a legenda, né? É, tem que, às vezes, até adiantar pra passar a legenda.